Você vai passear, Amanda? E agora você vai ensinar como que se arruma? Então arruma. O que você vai fazer? Passar um perfuminho? Então passa perfume. Perfuminho. Mais perfuminho. O que mais você vai fazer? E o cabelinho? E o cabelinho? E mais perfume. Você não vai secar o cabelo. Vai amarrar o cabelo? Luta pra cima. Seca o cabelo primeiro. Cadê o secador? Cadê o secador? Cadê o secador? Cadê o secador? Cadê ele? Esse é o pente. Cadê o secador? Cadê o secador? Cadê o secador? Tão difícil esse cabelo, né, Amanda? Quase! Quase! Esse também! Quase! Seca o cabelo. Seca o secador lá de baixo, ó. Isso aí! Pega! Pega o secador. Pega o secador. Pega o secador. Pega o secador. Gostou de pentear o cabelo, hein? Ah, o da mamãe? Não, o da mamãe não. Vai lá no céu. Pedei o céu, Amanda. O da mamãe não precisa, não. Pega o secador. Pega o secador. Pega o secador. O céu vai seca. O céu... Não posso nem no rosto, amor, eu tenho paixão.